O que é o meu porquê? Precisamos mudar a ordem dos nossos pensamentos, sonhos e atitudes. E assim nos perguntar nessa ordem, o porquê, o como e o quê? As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Essa mudança na ordem vai fazer muita diferença na hora de apresentar e vender a sua ideia, seu projeto, seu negócio, seus produtos e serviços. Assista esse vídeo que Simon Sinek fala sobre o Círculo Dourado. E é provavelmente o mundo mais simples ideia. Eu chamo o Círculo Dourado. 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 e por isso não é que eles fazem o que eles fazem. E por isso não é que eles fazem o que eles fazem. É uma resulta. É sempre uma resulta. Por isso eu quero dizer, o que é o que é o que é o que é a causa? O que é o que é a belief? Por isso que você organiza sua organização existe? Por isso que você se senta de cama? E por isso que alguém quer? Bem, a resultado, a forma que a gente acha, a forma que a gente se comunicava é do que o que é o que é. É claro que nós vamos do que o que é o que é do que é. Mas os líderes e os líderes Inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry all think, act and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use and user friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. And that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do. We say how we're different or how we better and we expect some sort of behavior or purchase a vote. Something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, you know, we always perform for our clients to do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, you know, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use and user friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple. or a phone from Apple or a DVR from Apple. But as I said before... Muito legal, né? Robson Campos é meu nome, pai da Júlia, casado, empreendedor desde os 11 anos, depois de 3 anos trabalhando para um senhor que me ensinou a arte da eletrônica digital, no seu falecimento, aos meus 14 anos fui dar continuidade empreendendo sozinho, fazendo parceria com assistências técnicas de eletrônica. Aos 17 anos me emancipei para registrar minha empresa de automação tecnológica e ao tempo que crescemos com essa empresa que se chamava Condor Tecnologia, pude ter a honra de trabalhar em paralelo em grandes empresas como a Philips, Embratel, Semisoluções, Xerox, Bank Boston, XP Investimentos, Uninvestimentos e a Coldwell Banker. Em 1998 eu fundei a Copa de Gestão 360, estudei bastante, me formei em Eletrônica, Sistema de Informação, Administração de Empresas, Coimbi em Gestão de Negócios em diversos cursos, Marketing, Vendas, CRM, Sistemas, Gestão de Pessoas, Liderança, Coach, Processo, Qualidade, Finanças e Investimentos. Em toda minha caminhada até hoje com os meus 44 anos fui prudente e sempre feliz, claro que com momentos de sofrimento, de sacrifício e de tristeza, mas mantendo o meu foco, o foco em meus sonhos, objetivos, metas e prazos, sem nunca negociar meus valores. Tudo o que eu faço, acredito em pensar, sentir, falar e agir de forma diferente. Fazemos nossas atividades com amor, carinho pelas pessoas, com nossos sonhos, objetivos e metas, alinhados com os desejos e as necessidades dos nossos parceiros, colaboradores e clientes. A minha missão é ajudar você a realizar os seus sonhos. Quero, junto com a minha equipe da Gestão 3060, ser percebido no futuro como consultor e a empresa de educação e consultoria e gestão empresarial mais completa, simples e eficaz do Brasil. Essa é a nossa visão de futuro. E sempre mantendo nossos valores, a ética, a transparência, o respeito, a integridade, o comprometimento, a busca da excelência, a prosperidade financeira. Quer ser nosso cliente? Quer ser nosso parceiro comercial? Pode nos procurar, mas antes, reflita sobre o seu porquê e o seu propósito. O meu objetivo, de fato, é fazer negócio com as pessoas que acreditam no que eu acredito. Sentir menos confiança, lealdade, entender de benefícios e características de produtos e serviços não faz uma pessoa tomar a decisão de compra. O sentimento sim, a emoção sim, faz alguém tomar a decisão de comprar de você. Você precisa falar direto com a parte do cérebro das pessoas que controla seus sentimentos e os seus comportamentos também. Assim, você vai permitir que as pessoas passem a ver com mais clareza os benefícios e serviços que compõem a sua oferta de valor. É assim, é assim que os empreendedores cariocas chegam perto de nós. E agora daremos oportunidade para todo o Brasil, de cada cidade, que vão querer fazer parte do CIM Gestão 360. Nós iremos ajudar você nessa nova forma de fazer gestão empresarial com o CIM Gestão 360. Vamos estimular sim, para que você possa fazer aquilo que fazemos, da forma que fazemos e principalmente pelo porquê fazemos. O meu objetivo e dos demais consultores da Gestão 360 também é entregar uma proposta de valor proporcionando uma grande experiência para você, que acredita no que nós da Gestão 360 acreditamos. Você vai precisar mudar sua forma de contratar pessoas, continuando dessa maneira que você atualmente contrata, apenas pelo fato delas virem trabalhar com você, elas vão continuar trabalhando com você apenas por conta do seu dinheiro. Tivemos no mês passado, aqui no Rio de Janeiro, quase mil lojas fechando. E no ano passado foram mais de 100 mil lojas no Brasil, fechando também. Se perguntarmos para todos por que fecharam, eles irão responder. Estavam sem capital e cheios de dívidas, esse é o primeiro ponto. Segundo, possuíam uma equipe sem comprometimento, sem qualificação. E terceiro, o mercado todo estava em crise, ou seja, má condições no mercado. Estes três fatores estão fora de nosso controle e não podemos mudar, mas podemos mudar sim você. Pois a nossa missão é ajudar você a realizar os seus sonhos. Então, cadastre-se agora para o SimGestão 360. E aí E aí E aí